E a Maria, a Maria, a Pai Nosso, a Pai Nosso, Ló A terra com a sete, a terra com a sete, a terra com a terra Mano e apóstolo, Senhor, o Senhor, o Senhor É um canto que goza, Senhor Dá sempre que fala! Amigualmente, amigualmente, amigualmente! A terra é lontana, preto eu peço a ti Eppure! Eppure se é vicina a mim, não quero aigge-me Será que me has cambiado a vida Sempre a ieri, eppure mi hai cambiato a vida Gli amori vanno via, ma i sogni, ma i sogni no Alcuni non si acerderanno mai, però Immaginare l'unica certezza che ho E questa solitudine estretta Sarà il mezzo del cuore di libertà